O jogo da Marvel agora. Eu não vi nada. Nossa, tá um pouco alto, né? Vimos, Aleman. Meu Deus, é igual o Overwatch mesmo, né? Caralho, o jogo parece ser muito da hora. Muito da hora. O jogo tá muito bonito. Meu Deus, o jogo tá muito bonito. Tu vai tomar no cor. Olha que mapa lindo. Caralho, eu gostei muito do traço do desenho. Me lembro um pouco o Borderlands. O mapa é destruído? O mapa é destrutível? Caralho, o mapa é destrutível. Que doideira. Caralho. Nossa, ele é muito a fara, né? Eu vou muito jogar esse jogo. Muito. Nossa, o Daniel vai muito jogar com o Homem-Aranha, né? Escreve no Battle e manda aí. Eu me inscrevi só no link que o Bruno tinha mandado de criador de conteúdo. Ai, eu tava esperando por ela. Eu tava esperando por ela e pela tempestade. Ai, ela é suportezinha, né? Gente, eu amei ela. Ela é muito linda. Ela é muito linda. Eu amei ela. E eu gostei dela. Ai, o Larkin! Meu Deus, ele mimica, velho. Caralho! Eu amei ela. Eu não sei quem ela é, mas eu amei ela. Ela é muito foda. O Larkin é sup também? O Larkin é sup também? Caralho, eu não sabia! É magia o nome dela? Eu amei ela. Mano, esse jogo parece ser muito da hora. Esse jogo parece ser muito... Ah, ela é irmã do Colossus! Ela é irmã do Colossus, sim! Parece que esse jogo parece ser muito foda. Eu quero muito jogar essa merda desse jogo. Ai, o Rato! O Grud! Mano, o mapa se destrutiu, meu! Ô, a armadura do Homem-Aranha... Do Homem-Aranha, não. Do Homem de Péu tá muito bonita. Tá muito bonita a armadura dele. O estilo de desenho, de gráfico do jogo, tá muito bonito. Cara, quem é essa? Ah, é a Penny Parker, né? Meu Deus do Hulk. O maioral, né? Da porra! Ai, eu amei ela! Eu amei ela! Eu amei ela! Cadê a tempestade? Ah, olha ela aqui! Olha ela aqui! Ai, ela é amante! É a Skelete! Ai, meu Deus! Ai! Mano, olha ela ali! Olha o design da tempestade! Meu Deus do céu! O design dela está lindo, cara! Puta que pariu! Muito foda! Muito foda! Muito foda! Caralho, que foda! Foda! Caralho, mano! Que doideira! Que doideira! Mano, o desenho, o estilo está muito foda! Olha que lindo! Me lembrou muito o Borderlands! Muito foda! Muito foda! Eu quero muito ver a tempestade! Ai, cadê a tempestade? Mano, eu amei a Luna! Ela é muito linda! Ela é muito linda! Eu amei ela! Eu amei ela! Eu amei ela também! Caralho, mano! Ai, me dá um gatilho ver o Black Panther falando que foi o Wakanda! E eu lembro do ator, cara! Eu até hoje não me desce que esse cara morreu! Juro por Deus! Até hoje eu fico mexida! Toda vida que eu vejo ele, eu não... Eu não consigo mais desassociar! Não consigo! Pelo menos ele vai viver pra sempre, tá ligado? Na minha memória! Tipo, pra mim é ele! Independentemente que tenha outro, pra mim é ele! Independentemente, acho que esse é o mais foda, sabe? De, tipo, a pessoa ser eternizada dentro de cada um de nós! E esse cara é muito foda! Esse cara é muito foda! Muito foda! Nossa, mano! Mas eu não consigo ouvir sem lembrar dele! Muito foda! Muito foda! Mano... Elas três... Fora do normal! Eu quero muito jogar esse jogo! Eu quero um... Nossa, eu quero muito jogar! Então, eu não entendi essa Galactus feminina aqui também! Mas eu achei ela linda! Eu adorei o cabelão dela! Eu achei ela linda! Eu não entendi! É a filha dele! Qual é o nome dela? Peraí, se o Galactus, ele é gigantesco! E ele tem uma filha! Quem é a mãe? Ou foi alguma coisa assim meio mitose? O nome dela é Galacta! Ai, me lembrou o nome do Chocolate! Quem é a mãe dela? Como que eles fizeram ela? Porque ele é gigante, né? Gigante não! Gigante sou eu! Ela é tipo... Porra! Eu amei ela! Eu nunca tinha visto ela! Eu achei ela linda! A mãe dela é a Thaia! Ela nascendo da testa dele como uma deusa? É, é uma coisa meio Zeus, assim, né? A mulher do Thanos é a morte e a mulher do Galactus? É, então! Surgiu do pensamento dele? Como que essa diva surgiu? Então, como que ela surgiu? Quem é ela? Eu não manjo, não! Sei lá, o Galactus e tem o... Sei lá, a... Estelar! É só que a Estelar é pequenininha! Mas eu amei ela! Eu gostei dela! Ela vai ser jogável? Não, né? Seu autoexame revelou que ela foi infectada com um parasita extradimensional de energia endossimbiótica chamado Tapeworm Cosmic. Mas o que isso quer dizer? Isso não responde a minha pergunta. Isso me traz mais dúvidas. Não entendi nada. É, não entendi nada. Mas a Crow, ela é um verme? Eu tô achando... Eu tô achando que ela foi uma coisa meio Zeus e Athena. Ela saiu da cabeça dele. E é isso. Vamos ficar com essa dúvida? Com essa afirmação? Já, Jean. Nos quadrinhos, ele dá à luz a ela. Ele não precisa de uma parceira? Sabia. Eu sabia. Porque o Galactus, ele tem uma coisa meio Zeus, né? Se você parar pra pensar. Galacta foi criada por Galactus como experimento para saciar sua fome cósmica sem destruir planetas inteiros. Por isso, ela possui muitos dos mesmos poderes que seu pai. Ah, eu adoro que, tipo assim, ele é sem criatividade, mas ele tá pensando na sobrevivência das pessoas, né? Ele tá tipo, caralho, eu sou um ser muito mau. Eu tenho muita fome. E se eu conseguisse criar algo que faça eu parar de ter fome e matar as pessoas, né? Porque matar as pessoas é ruim. Então, eu vou criar alguma coisa que alimente sem matar ninguém. Eu adorei que ele, tipo, ele tem empatia. Ele tem o quê da empatia, né? Ele falou, eu não tenho muita criatividade. Como vai ser o nome dela? Galacta, filha. Eu matei muita gente. É, acontece. E eu tô te criando pra tentar, sabe, me redimir. Pra tentar ser uma pessoa boa. É isso. Um querido. Lindo. Ele matou centenas de milhões de planetas, mas agora ele falou, eu quero mudar. Eu quero mudar. Eu quero ser melhor. Eu preciso ser melhor pra sociedade. E aí, ele criou ela. Não falam que a vida das pessoas muda quando eles têm filho? Tá aí. Tá aí. Ele é um querido. Ele tem o quê da empatia dentro dele e ela tá aí pra isso. Ótimo. É. Mas, é, com Zeus, com Athena, ela tem uma mãe, só que Zeus literalmente comeu ela. É, mas aí não foi da maneira, digamos, tradicional, né? Meio que ela que estará brincando com a gente no game. Ah, entendi. Ela será meio que um menu, assim, né? Entendi. Ela controla tudo. Da hora. Legal. Gostei. Não sabia dela. Sabia dele, né? E sabia que ele era mal e fico feliz que ele tenha se redimido hoje em dia. Sim, o importante é aceitar que errou. Vê, caralho, eu fui mal. Mas agora eu posso fazer o bem. O importante é isso. Mas eu gostei dela. Ai, a tempestade, né, cara? Ô, mas eu amei. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Já falei que eu amei? Eu amei. Meu Deus do céu, esse jogo vai ser insuportável. Eu já tô vendo. Vocês estão ouvindo? Ele gritando, I am Groot, I am Groot, I am Groot. Vocês escutaram? Que coisa insuportável. Que coisa insuportável. Puta que pariu. Esse skill team Muppet é muito foda. Eu não entendi como é que funciona direito esse skill team Muppet. Ele comba as duas skills? Tá, team Muppet, activated. Aí ele comba as skills. Aí ele colocou um polvinho e o polvinho atira gelo, né? Pensando no dublador gravando a mesma frase em 30 internações diferentes. Uh, 20 isu. Ó, o polvinho tá com gelo, tá vendo? Aí ele tá com as partículas de gelo ao redor dele. Aqui tem outro polvinho desse, mas ele não tá congelado. O Hulk joga energia magma no Iron Man no começo do... Deixa eu ver. Aí eu achei incrível que a blusa do Hulk rasga, mas a calça está lá. Um pouco rasgada, mas ainda intacta. Ah, aí ele joga... Ah, verdade. Fica verde, né? Queria ele pelado? Ai, mulher. É que ele é tipo os bombados da academia? Só cresce a parte de cima? É que se for ver, né? Estranho. Ai, isso é da hora. Da hora. Eu vou mandar duas fotos da tempestade na DM? Manda aí. Oh, mas eu gostei muito, viu? Eu gostei muito. Dá sim, Nami. Dá sim. Tem uma galera com problema de dar survey com o Prime mesmo. O que que o Loki faz? Ele é suporte. O que que ele faz? Ele mimica alguém. Ele se transforma em alguém. Ele é uma eco? Não, esse poder... Esse... Afe, Maria. E, Gabriel, feliz aniversário, querido. Tudo de bom, viu? Essa menina é fora do normal. Essa voz dela... É muito foda. É muito foda. Caralho, o cuzão dela. Gente do céu. O cuzão dela. Ela é muito linda, né, cara? Ele é a melhor personagem desse jogo. Ela é a melhor personagem desse jogo. Ai, eu quero muito jogar. O tamanho do cu dela. Quem é essa Penny Parker? É exatamente isso, Nicolas. Vai, tem a Wanda. Controlei o clima. Gostaram? O tanto de skin que esse jogo vai ter. Eu espero que as skins não sejam caras. Eu não sei quem é essa. Mas essa transformação dela parece ser legal. A aranha do filme do multiverso? Eu não lembro dela. Não, essa habilidade aqui é fora do... Ai. Mano, a pessoa saindo do... Ó, a alma saindo do corpo. Desculpa, mas esse game parece uma bomba? Não parece. Esse game parece ser muito foda. Esse game parece ser muito foda. Ai, eu amei ela. Ai, o símbolozinho da cura aqui, né? Esse jogo é de graça. Ele vai ser de graça, sim. Muito foda. Muito foda. Obrigado. Eu...